Música Bispo de César Maliana, Rússio Peneteli, a tu cumpri princípio no responsabilidade. Missa celebração da Polícia Nacional Timor-Leste, Tinarim, Rússio Centolo, amo Bispo de César Maliana, Don Norberto do Amiral, Rússio Peneteli, a tu cumpri princípio no responsabilidade, hodifo segurança de Agbapovu, a tu povo Belémoris-Hakmatek. Música Comandante Presidencial Nacional, Superintendente Cefi Zé Soares Ateten, Jovem Sira, Rússio Suku Karabau no Lorubá, Dame Malu, Rússio Cultura no Tradição Suku Ruanyan. Depois de resolver o problema, o problema é de maneira tradicional. Ojo carau, ojo mano, bibi, carau, sira, 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 sira. Sira, 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 sira E quando a taxidária se compromete, ela falta um problema.